Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos aqui ao meu canal de crochê no YouTube. No vídeo de hoje, gente, eu vou mostrar um pouquinho do meu trabalho pra vocês. Então, vai aparecer uma sequência de pequenos vídeos e cada vídeo vai aparecer um cardzinho aqui em cima com passo a passo. Então, se você gostar, é só você clicar em cima que você vai ser redirecionado pro passo a passo. Então, vem comigo conhecer cada uma dessas lindezas. Mas, antes de começar, já deixa aí seu like e se inscreve no canal que eu quero ter você aqui comigo. Toda semana eu tô postando novidade, uma pecinha mais linda pra outra. Então, vem comigo conhecer um pouquinho do meu trabalho. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto